Mulher, não sei se você tá sabendo, mas Deus tá muito contente com a tua atitude. Deus tá muito alegre com você, por causa de uma coisa que você fez essa semana. Olha, chamou a atenção de Deus pra tua vida. E manda te dizer o Senhor, rapidamente, brevemente, em poucos dias, uma grande surpresa, um grande milagre vai chegar na tua vida. Olha bem no meu olho, redobre a tua atenção que eu só vou falar uma vez. Não faz descaso dessa palavra profética, é o teu Deus falando contigo agora. Hoje é sábado, dia 7 de abril, e eu quero ser profeta na sua vida. Já coloca seu nome aqui, sábado 6 de abril, melhor dizendo. Coloca seu nome aqui que eu quero orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua vida e pela tua família. Se possível, é claro, clique aqui embaixo no coraçãozinho pra fortalecer o profeta e uma estrelinha pra me ajudar, amém? Deus tá muito feliz com você, mulher. Porque essa semana você teve motivos para mormurar. Essa semana você teve motivos para deixar a tua fé morrer. Mas você permaneceu fiel. Olha que semana complicada você teve, hein, guerreira? Que semana cheia de luta, cheia de provação. E essa semana foi uma semana que o inimigo tentou de todo jeito fazer você perder a bênção, mas você ficou fiel. Você permaneceu fiel. E o Senhor se alegrou muito porque no pior momento ali da tua semana, você continuou crente. Continuou serva do Deus vivo. E é por esse motivo que o Senhor se alegrou, se agradou de você. E Ele manda eu te dizer que o teu milagre vai virar notícia. Ele manda eu te dizer que a tua bênção vai virar notícia. Ele manda eu te dizer que essa próxima semana será a semana da exaltação. Que pra você foi humilhação, ou que pra você foi vergonha, ou que pra você foi frustração. Papai manda eu te dizer que Ele te colocará de pé. E você dará a volta por cima e irá cantar o hino da vitória. Glória a Deus. E no lugar da vergonha, da humilhação, da tristeza, o Senhor colocará você sobre as adversidades e honrará o nome dEle. A tua fé, a tua fidelidade, alegrou, agradou o coração do nosso Deus. E haverá milagres sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E no lugar da humilhação, eu vejo Deus honrando a tua fé. Se prepare, porque até os adversários incrédulos ficarão de boca aberta ao ver Deus honrando a tua vida nessa próxima semana. Amém, Pai? Eu estou determinando o milagre dessa ovelha. E aonde ela colocar a planta dos pés, a palma das mãos, a abençoada ela seja. Em nome de Jesus. Amém e amém.